E a gente está sempre por aqui fazendo som, aqui na Estação das Docas, juntamente com a minha banda, Rockerage. Infelizmente não puderam vir nesse primeiro evento, mas quem sabe no próximo a gente vai estar por aqui, tá bom? E nós da banda Rockerage temos alguns shows especiais que a gente faz em homenagem a algumas bandas, entre elas a banda Desmitty, uma banda inglesa aí muito conhecida de indie rock. E nesse palco que nós fizemos o especial Legião Urbana no meio de julho. Então eu vou cantar, como nós, cada artista vai cantar três músicas aqui, desde as cinco, se nós estamos por aqui, né? Então eu vou cantar uma música da banda Desmitty, outra do Legião Urbana, e encerro cantando uma música autoral, tá legal? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto